Eu tenho um vão livre de 6 metros aqui. Qual a dimensão aqui desta viga de concreto? Qual a altura que eu preciso ter para esse vão de 6 metros? Qual a ferragem aqui que eu vou utilizar? Ferragem positiva, estribos, porta-estribo, ferragem negativa, positiva? Canal Engenharia na Prática Fala pessoal do canal Engenharia na Prática. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu canal Engenharia na Prática. Eu sou o engenheiro civil Elberamo Fernandes. E hoje chegou o grande dia aqui que muitos têm me pedido para abordar aqui. O cálculo de uma viga de concreto armado, onde eu tenho aqui um vão livre de 6 metros. Então, quais as dimensões aqui desta viga? A ferragem positiva, negativa? As vinculações aqui que nós vamos trabalhar em relação aqui aos pilares? Todo o passo a passo eu vou trazer para você aqui na sequência. Para você que chega aqui no canal e não conhece, nós temos aqui uma playlist, uma série de vídeos que eu abordo vários cálculos para vários vãos livres aqui. Por exemplo, tem o cálculo para uma viga, um vão livre de 3 metros, 3 metros e meio, 4 metros e também para um vão livre de 5 metros. Além de um vídeo especial de como eu achar aqui as cargas. Nós temos 6 parâmetros importantes para cálculos de vigas de casas térreas e também sobrados. Como você achar toda essa carga aqui, é todo o passo a passo para realmente você aprender como dimensionar. Você que faz a sua obra, para você ter um parâmetro. Toda essa playlist eu estou deixando aqui no card para você. Mais uma vez, eu sempre aqui afirmo para você, todo esse passo a passo desses cálculos não substitui a contratação de um engenheiro. Isso aqui é para você ter parâmetros aqui, um passo a passo que você possa seguir. Mas a responsabilidade ali da sua obra cabe a um engenheiro. Então sempre contrate um engenheiro para realizar os seus cálculos. No nosso caso, nós temos então aqui um vão livre de 6 metros. Quando eu falo vão livre, é a mesma coisa pessoal, se eu tivesse parede embaixo. Não muda absolutamente nada, porque a parede embaixo não absorve cargas. Ok? Então vamos lá. Então eu tenho aqui o meu vão livre, eu tenho aqui as cargas sobressaindo. Não vou abordar aqui as cargas. Nós temos aqueles 6 parâmetros aqui de cargas, o peso das lajes treliçadas, peso próprio, peso do reboco, peso da parede. Ok? Tudo isso aqui você já aprendeu como chegar naqueles 6 parâmetros aqui, ó, desta carga distribuída. O que nós vamos fazer de diferente em relação aos cálculos passados, é que essa viga aqui nós vamos calcular no sistema de engaste. O concreto armado, 90% dos casos, ele tem que ser calculado de forma engastada. Então, antes nossos pilares lá eram apoio fixo, apoio móvel. Agora não. Nós vamos engastar aqui esta viga aos pilares. Vai mudar totalmente o cálculo, porque antes nós tínhamos aqui somente o cálculo da armadura positiva. Agora não. Nós vamos ter o cálculo do momento positivo e também o momento negativo em relação aos pilares. E esse cálculo é a realidade realmente da engenharia. Quando nós calculamos uma estrutura, nós precisamos ter uma inércia global. Então, é dessa forma aqui que 90% das estruturas são calculadas. Duas considerações importantes. Primeiro, ao final, eu vou passar para você aqui o traço de concreto que você deve usar aqui para esse cálculo. E também eu vou passar para ti a configuração dos pilares para esta viga. Nós vamos ter uma dimensão dessa viga, só que para acompanhar esse conjunto, eu vou precisar, claro, de dois pilares. E esses pilares precisam estar condizentes com o dimensionamento dessa viga. Então, para você entender a situação aqui dessa viga, essa é a configuração que ela tem na obra. Nós temos ali um sobrado, por exemplo. Aqui, você está olhando de cima, é como se você estivesse olhando ali, né? Você está em cima, você está olhando para baixo, ok? Então, essa aqui é a minha primeira laje. Então, observa, ó, que eu tenho uma laje 1 aqui treliçada e uma laje 2 treliçada. Ambas as lajes estão descarregando aqui na viga. Então, olha só, eu tenho metade da laje treliçada, ok? Essa parte aqui, ó, essa metade e essa metade estão descarregando aqui nesta viga. Além, é claro, dos dois pilares aqui, pilar 1 e pilar 2, onde ela está sendo apoiada. Então, eu não vou abordar aqui as cargas, mas nós temos sobre essa viga aqui o peso próprio. A laje treliçada aqui é uma laje H12, ok? Eu tenho o peso, tem uma parede aqui sobre essa laje. Eu tenho também, depois, o reboco dessa parede. E aí, eu tenho um contrapiso aqui sobre essa laje, depois um piso acabado. Mais uma vez repetindo, aqueles 6 parâmetros aqui, que eu já ensinei para você como você achar. Para essa viga, nós temos uma carga total de 20.083 quilos. Eu vou arredondar aqui para facilitar os cálculos. 21.000 quilos, ou 210 kilonewtons. Vou adotar também, inicialmente, aqui uma viga, uma configuração para esse vão de 6 metros, uma viga de 60 por 14. Ah, Elber, mas poderia ser 50 por 14? Poderia. Vai influenciar outros parâmetros aqui, mas eu vou trabalhar com uma inércia maior, porque eu, trabalhando com uma altura maior, eu tenho grandes vantagens aí em relação aos cálculos, em relação aos domínios que eu vou ensinar para você. Então, vou adotar uma viga de 60 por 14. Quando eu dividir essa carga aqui por 6 metros, eu vou ter 3.500 quilos por cada metro, incidindo aqui sobre a laja. Com as cargas, eu lancei a estrutura aqui no F-Tool, que é um programinha muito simples aí, que os engenheiros aí utilizam, é muito útil para situações assim como essa, por exemplo, de dimensionamento. E, claro, nós estamos trabalhando aqui com a situação do engaste com relação aos pilares, e não mais rotulada como nós estávamos calculando nos vídeos anteriores. Então, quando eu configuro o engaste em relação aos pilares, eu tenho aqui, ó, um momento de 105 kN vezes metro nos apoios, e um momento positivo de 52, né, na armadura de tração aqui. Geralmente, quando você realiza esses cálculos ali no engastamento, o momento negativo, ele quase que sempre ficará maior em relação ao positivo. Bom, para que a nossa ferragem não fique tão pesada aqui, na parte de cima ali, nos apoios ali na hora do cálculo, o que eu fiz? O que a norma permite? Eu redistribuí aqui, ó, esses momentos em pelo menos 25%, que é praticamente tirar do momento negativo e transferir aqui para o positivo, no positivo, ficando de forma igual, 78 kN vezes metro nos apoios, e também no positivo. O método que eu vou utilizar de cálculo aqui é o método do Schust, que eu utilizei no cálculo passado com relação à viga de 3 metros, mas também poderia utilizar aqui o do Yopanã. Inclusive, eu calculei pelo método Schust e também pelo método Yopanã, e depois eu vou trazer para você uns comparativos. Bom, enfim, a viga é 60 por 14, o FCK aqui do nosso concreto, 25 MPa, 250 kg por cm², um FYK de resistência ao escoamento do aço aí de 5.000 kgfm², e um cobrimento de 2,5 cm. Pessoal, muita atenção com relação aqui ao FCK do concreto, hein? Depois eu vou trazer mais uma vez para você aqui o traço para você dimensionar, e cuidado, não adianta calcular uma viga dessa, e depois você fizer um concreto de 3 para 1 na obra, né? Eu vou trazer um vídeo que o concreto mal feito, com resistência de 8, 10 MPa, pode derrubar a sua viga, e você vai entender o porquê no vídeo que eu vou trazer mais à frente. Primeiro parâmetro aqui, nós precisamos realmente achar a altura útil aqui dessa ferragem em relação à compressão, em relação à tração. Então vamos aqui, nós temos aqui o concreto, nós temos a ferragem mais o estribo. Então, 2,5 aqui é o cobrimento, 0,63 é o diâmetro do estribo, e aqui, 0,62 é a metade da barra de 12,5. Então, você usa essa fórmula aqui, qual que é a altura útil? Então vamos lá, 2,5 mais 0,63, 0,625, eu vou achar aqui, ó, 3,76 aqui, que é o meu D'', ok? E aí quando eu descontar da altura 60 menos 3,76, eu vou ter aqui, ó, uma altura útil de 56,24, que é essa altura aqui que nós vamos utilizar na sequência. E no caso aqui do método do Schust, ele majora aqui o momento. Então, 780 mil vezes 1,4, nós temos 1,092 mil quilograma força por centim. Então, é esse momento aqui que nós vamos utilizar na sequência dos cálculos. O segundo parâmetro extremamente importante, a altura da linha neutra, eu preciso achar aqui a posição desta minha linha neutra para descobrir, né, qual domínio a VIG está inserido. Eu preciso que a minha VIG esteja no domínio 2, no máximo no domínio 3, e jamais no domínio 4. Você que tem dúvida em relação aos domínios aí, a importância, tá? Assiste esse vídeo que eu estou deixando para você aqui, que explica quais os domínios aí, o que é estado limite de serviço, estado limite último, para você entender que faz muita diferença os domínios com relação às VIGs de concreto. Bom, essa aqui é a fórmula, uma equação aqui do segundo grau, onde eu vou utilizar aqui, ó, a minha altura útil, essa constante, a constante eu calculei aqui embaixo, nós chegamos, e aí eu pego essa altura útil aqui, ó, substitui com a constante que eu utilizo, eu vou chegar, como é uma equação de segundo grau, eu vou ter duas raízes, né? Aí eu chego aqui 128.02 e 12.57. Claro, se a minha VIG é de 60, a minha VIG tem 60 centímetros, ela não vai ter uma linha neutra de 128, esquece. Então, nós cancelamos, claro, a linha neutra dessa VIG aqui, pessoal, ela está a 12,57 centímetros, né? Então, eu estou aqui inserido no domínio 2, e eu vou mostrar para você na sequência. Então, a altura da linha neutra, eu vou utilizar aqui, eu vou fazer um cálculo do X2, que é um parâmetro, que eu tenho um limite, uma seção limite entre o domínio 2 e o domínio 3. porque se ultrapassar aqui, eu preciso trabalhar na seção entre o limite, indo para o limite 3. Então, vamos lá. 0.259 vezes a altura útil nossa aqui, 14.57. Então, esse X aqui, que nós achamos aqui da linha neutra, ele tem que ser menor que essa diferença. Então, 12.57 está menor que X2. Então, realmente, a nossa VIGA, ela está no domínio 2. Bom, aqui, o limite da linha neutra para FCK, concretos de FCK de 50 MPa, ok? Então, essa é a formulazinha, o X dividido pela altura útil, tem que ser menor ou igual a 0.45. Quando nós colocamos 12.57 pela altura útil, 0.22 menos 0.45, ok. A nossa linha neutra está ok. E se a linha neutra aqui, isso aqui ficasse maior, o que iria acontecer? A nossa linha neutra iria baixar muito, correndo o risco de entrar no domínio 4, e aí, nesse vídeo que eu estou mostrando para você aqui, eu faço um cálculo, eu mostro para você o que é a utilização da armadura dupla. Muitas vezes, se essa linha neutra ficar muito abaixo, FCK do concreto, enfim, você vai precisar trabalhar com armadura dupla, que é armar igual na parte de baixo, igual na parte de cima. Está aqui o conceito de armadura dupla para essa questão. E, finalmente, agora, o cálculo realmente da área de aço, né? Nós precisamos abordar todo esse passo a passo para realmente chegar aqui no momento de calcular a ferragem. Então, o AS meu aqui é o MSD dividido pelo Z, pelo FYD, o FYD aqui, né? Aqui a minoração do aço, FYK, e pelo gama S do aço aqui, ok? Isso aqui é importante, nós temos esse parâmetro aqui em relação ao aço. O Z aqui, eu preciso achar aqui o meu binário, entre a força de compressão com relação à força de tração, né? Esse Z aqui, é importante nós acharmos. E aí, quando você coloca na fórmula, 51.21, né? E agora, substituindo aqui o momento pelo Z, pelo coeficiente aqui em noção do aço, nós chegamos aqui numa área de aço de 4,91 centímetros quadrados. Então, o meu cálculo em relação à área da minha ferragem positiva e também negativa em relação aos momentos, 4,91. Bom, para ter a certeza, eu realizei também todos os cálculos aqui com relação ao método do Yopanam, que são o tipo de cálculo que eu fiz em relação aos cálculos passados, onde ele não majora as cargas e usa outros coeficientes. Calculando essa ferragem, pelo método do Yopanam, cheguei aqui, pessoal, 5,54 centímetros quadrados. Deu uma diferencinha aí, um pouco mais, quase 0,60 com relação aqui ao AS. Então, em favor da segurança aqui, nós vamos calcular aqui as nossas bitolas, tá? Utilizando aqui esses 5,54 centímetros quadrados. Com relação a esse AS de 5,54, que nós achamos, eu, com relação aqui à tabela aqui, nós temos algumas opções. Por exemplo, 5 barras de 12,5, tá, pessoal? Todas essas opções aqui, em relação ao momento positivo e aos momentos negativos. Nós vamos calcular, nós vamos armar de forma igual em relação aos momentos, como nós vimos no passo a passo. Então, 5 barras de 12,5, ou 3 barras de 16, ou ainda 2 barras de 20, correspondentes aqui ao AS. Você vê que ambos, né? Ambos aqui estão maiores que os 5,4. No caso aqui, eu vou adotar 5 barras de 12. Então, a amação da minha viga ali, né? 55 por 9, acabado, 60 por 14. Na armadura negativa, nos apoios, 5 barras de 12,5. Na armadura positiva ali, no momento positivo, 5 barras de 12,5. E aí, eu vou utilizar 2 barras de 8, de cada lado. Ah, Elber, poxa, mas não precisa armadura de pele, não é para vigas maiores, para vigas maiores que 60? Sim, mas aqui nós estamos no limite, eu posso aqui ter um esforço aqui, de torção, muitas vezes, por ser uma viga um pouco mais esbelto ali, ter uma largura menor. Então, em virtude da segurança, para ajudar com relação à fissuração, vou utilizar também 2 barras de 8, nas duas laterais. E, estribos 6,3, 6,3 a cada 12 centímetros. Essa é a configuração que você vai utilizar, e também tem aqui essas outras duas opções. Só para você ter a ciência, o engenheiro João Fonseca, que trabalha comigo como calculista, ele rodou aqui essa estrutura no Eberic, no programa Eberic, e as configurações aqui praticamente foram essas. Ficou um pouquinho mais leve, a estrutura ficou um pouquinho mais leve, deu uma S um pouquinho menor, porque ali no programa você tem toda uma otimização, você calcula com uma inércia global, mas praticamente não mudou muito em relação ao cálculo ali utilizado no programa. Para finalizar aqui o nosso cálculo, o concreto e os pilares. O concreto aqui que você vai precisar, se você não utilizar o concreto usinado, eu sei que a grande maioria faz o concreto na obra, FCK 25 MPA. Veja só, um saco de cimento CP2-32, quatro latas, latas 18 litros de areia média, 4,5 latas de brita 1, e 22 litros de água. Esse traço ali feito na bitoneira, rende em torno aí, pessoal, de 116 litros, ponto 116 metros cúbicos. Esse é o traço que você faz ali na betoneira. Qual a configuração desses pilares aqui em relação à nossa viga? É importante você entender que nós temos aqui uma viga robusta, uma viga pesada, que essa viga está transmitindo um momento aqui para os pilares, os pilares vão absorver momentos aqui com relação às cargas e vão transmitir. Então, eu preciso ter um pilar realmente considerado. Não vai colocar um pilarzinho aqui de 20 por 14, um pilarzinho com barrinhas lá de 10 milímetros que você vai ter problema. Então, vamos lá. Pilar 1 e pilar 2. 40 por 14 acabado. Concreto, 40 por 14 estribos, 9 por 35. Concreto 25 MPa, o mesmo aqui da viga, 6 barras de 12.5. 6 barras de 12.5, estribos 5 milímetros a cada 12 centímetros. Então, você precisa ter pilares condizentes com a necessidade e também um concreto condizente aqui. É um conjunto, pessoal. É o cálculo da viga mais o concreto e também aqui os pilares que recebe. É um conjunto para você ter toda a segurança. Canal Engenharia na Prática. Aqui você aprende. e aí